O dia D de vacinação é um importante movimento para incentivar a atualização da carteirinha com todos os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. A ação abrangeu a campanha já vigente da Covid-19 e da influenza. Além das vacinas de rotina, na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, a movimentação foi grande no fim de semana. A população compareceu de modo geral, nós percorremos toda a nossa região, os 15 municípios, em duas equipes, também bastante movimentada, isso que é importante, essa tomada de consciência da importância da vacina e lembrar que elas estão disponíveis durante todo o tempo nas unidades para que quem não pôde vir no dia de hoje ainda possa participar. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para todas as doenças é de 95% da população. No Paraná, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, todas as vacinas estão com índices abaixo do ideal para a chamada imunidade de rebanho. Por conta do primeiro caso de pólio em 32 anos na América Latina, registrado em um bebê indígena no Peru, as autoridades estão em alerta máximo. O médico Maurício Cândia lembrou que a única forma de evitar a volta de doenças terríveis como a pólio é a vacinação em massa. E vai ter aparecido outras doenças que já foram erradicadas e estão voltando de novo. Agora você vai se perguntar por que se já foi erradicado, porque a vacinação tem que ser continuada. Então o pessoal está relaxando na vacinação. Por exemplo, um caso que acontece na Índia, lá na Indonésia, na África, que o mundo agora está globalizado, 12 horas já está no Brasil por causa do meio de transporte, assim que facilita tudo. Então nós temos que insistir na vacinação. Então a gente precisa falar muito nisso, porque a gente que está há anos aí no SUS, que participou das primeiras campanhas de poliomilite, sente um arrepio muito grande quando vê, lê uma notícia dessa. Porque ninguém imaginava que a gente poderia ter reintrodução de pólio, enfim. E no Brasil a gente não pode deixar isso acontecer. Então a gente precisa que quando nós chamarmos a população para fazer a vacina da pólio, que as mães tragam seus filhos. Carlos Mazotti dá seu depoimento. Ele toma vacinas sempre que disponibilizadas pelo Estado. Eu pegava muita gripe, resfriado. Depois que comecei a fazer a vacina, acabou. Não tem mais gripe, não tem mais febre, não tem mais nada. Você melhorou muito a qualidade de vida? Bastante, bastante. 100%.